Tá vendo o foguetinho aqui na plataforma, Muka? Nossa, caraca, mano! Tá muito bonitinho esse foguete, Tonegon! Pô, esse daí é um de muitos, eu acho que esse já é o foguete número 7, mas o que importa, Muka, é que agora tem uma contagem regressiva aqui. Tá vendo ali no hangarzinho ali na pista de pouso que tem um 9? Não, não é uma contagem regressiva, né? É de redstone, ela realmente funciona. Pode subir ali no foguete e eu vou apertar aqui no centro de controle no botão vermelho e eu vou te lançar, Muka. E fica de olho, porque vai contar até zero ali. Ai, velho, Tancinho, só tô com um pouco de medo, porque esse foguete tá bem enferrujado, tá vendo? Ah, tô vendo. Não, relaxa, relaxa que o cobre ele é seguro, mesmo enferrujadinho ele é bem duro. Ah, então tá. Tá preparado, Muka? Aham, tô muito preparado. Nossa, quero voar logo, Tônico, vai logo que eu quero voar. Vou apertar, fica de olho no contador. Quando chegar a zero, tu vai lançar o foguete. Ó, apertei, apertei, vai, vai, vai. Tem quanto? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nossa, vai lançar, Muka. Adeus, Muka. Eita. Você tá pesado, velho. Nossa, não deu certo o lançamento do foguete. Ó, ô, Muka, foi bom que eu testei contigo, porque agora eu sei que eu vou ter que fazer uns ajustes aqui. Ah, velho, eu comi muito lanche ontem, não é possível. Ah, mano, ó, você foi lá, eu quero saber, hein, aquele negócio do X, é o X que eu quero comer. Você comeu muito esse X e aí engordou, entendeu? É, foi isso, aquela feirinha tá cheia e como eu sou dona de graça. Ah, tá, tá bom, tá bom. Eu quero, não esqueci do meu desconto dos banners, viu? Vai lá fazer meus banners, que a missão da NASA não pode esperar. Sim, sim, nossa, eu vou ter que fazer o banner, mas você ainda tá me devendo a viagem, tá bom? Tá bom, tá bom, tô te devendo, Muka. Beleza, então, eu vou lá voltar com a minha feirinha, arrumar tudo que tá faltando, beleza? Boa sorte, falou. Falhou. É, rapaziada, pelo jeito não deu muito certo a viagem de foguete, eu comi muito X-tudo. Por falar em X-tudo, eu acho que eu vou fazer uma vendinha de comida aqui. Será que dá, mano? É, quer dizer, dá, dá, mas tem que ser alguma comida que o povo vai se interessar, sei lá, como... Será que é a baga brilhante pro povo usar de decoração? Acho que seria legal colocar em uma barraquinha aqui, hein? Vou pegar algumas barracas aqui e vender tudo que eu quiser, inclusive eu acho que eu vou atrás de Ender Chest também. Ah, mas tem que vender banner também, eu esqueci que o Tônico pediu 50 banners da NASA ou do Capitão América, se eu não conseguir fazer o da NASA. Bom, de qualquer jeito eu vou tentar fazer vários banners aqui envolvendo a NASA. Depois eu levo todos pro Tônico aí e eu quero ver qual que ele vai escolher. Inclusive eu tenho que levar vários banners em branco também pra poder fazer a cópia, já que ele pediu 50 banners. Bom, vamos lá, eu vou pegar aqui algumas lãs pra fazer o banner branco. Vamos lá, preciso de Stick também. Aqui, um pack. Vamos fazer aqui, ó. Deu pra fazer 10 estandards só. Um pack de lã não deu pra muita coisa, mas agora vamos pegar aqui as cores da NASA. Por exemplo, é vermelho e azul escuro. Opa, peguei roxo, tô dando tônico aqui, azul normal. Agora vamos tentar fazer o seguinte, vamos pegar o vermelho aqui, fazer uma faixinha desse jeito. Agora, ah, acho que eu vou pegar o colorante branco também, pra gente poder fazer alguns detalhes. Tipo, vamos lá, vamos testar aqui, ó. Se a gente fizer um triângulo de cima pra baixo, vai pegar só uma partezinha. Se for de baixo pra cima, vai pegar uma partezinha também, ok. Se a gente fizer uma bolinha aqui dentro, fica um símbolozinho da NASA, olha só. Mas acho que assim tá muito feio. Vamos colocar uma bordinha. Aí, ó. Olha só isso aqui. Tá muito parecido com a logo da NASA, hein. Eu gostei. Mas tem mais dois banners que eu quero fazer também, que envolve meio que a NASA ou a viagem espacial. Beleza, fiz um estandard preto aqui pra fazer outro estilinho, ó. Eu já tenho aqui a logo da NASA, agora vou tentar fazer outro, ó. Com o corante cinza claro, vou fazer aqui um losangozinho. Esse triângulo dos dois lados, que forma um quadrado diferenciado. Agora, a gente usa o corante preto pra fazer essas faixinhas aqui do canto. A pala dextra e a pala sinistra. Ô, louco. O que não é destra é sinistro. Se você é canhoto, você é sinistro, viu. Aí, com o corante preto ainda e com a figura de flor, a gente faz uma figura de flor e fica desse jeito. Olha só, já dá pra identificar o que eu tô querendo fazer. E agora, com o corante azul, a gente faz um circulozinho aqui no meio e tá pronto o nosso banner de planetinha, mano. É um planeta com um anel. Olha só que bonitinho. Aí, vou deixar aqui do lado da logo da NASA, que caso o Turingon goste, ele compre também. Agora, vou fazer aqui mais um banner preto. Vamos colocar aqui. Aê, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer aqui mais um banner preto. Aê, boa. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um circulozinho com o corante branco aqui, ó. Um círculo não... É, é um círculo, na verdade. Besante, como diz no Minecraft. E agora, a gente faz uma faixa cinza no meio. Cisa claro, porque assim tá quase misturando com preto. Aê, ó. Aê, tá ficando bonito. Tá ficando legal. Agora, com o corante preto, a gente faz um quadradão aqui na parte de baixo. E olha só, acho que já dá pra identificar o que eu tô querendo fazer. Mais um corante preto, a gente faz a borda. E agora, a gente usa o corante verde claro pra fazer um triângulo embaixo. E olha só o nosso banner de nave espacial, mano. Parece muita nave espacial do Tônigon, só que menor. É a nave em miniatura. Só faltou o Iron Golem sendo sugado aqui. Aê, pronto. Esses são os três estilos de banner que eu acho que o Tônigon vai gostar. Eu vou até pegar bastante lã aqui. Aê, até limpei o inventário aqui, porque não tá dando não. Fiz bastante stick pra gente conseguir fazer pelo menos uns 50 banners. Na verdade, eu acho que eu vou precisar de até mais. Então, eu vou levar um pouquinho de madeira comigo. No caso, é as madeiras descascadas lá da casa do Feu, que eu destruí no último episódio. E vamos vim aqui pra nossa farm de lã escondida debaixo do arco. Olha só. Caraca, mano. Engraçado que eu fiz o arco justamente aqui embaixo. Vamos lá, ó. Aqui, lã branca. A gente usa aqui pra fazer os nossos 50 banners pra cópia. E não foi suficiente, hein. Precisa de mais lã. Aê, boa. Tá tudo separadinho aqui. Vamos sair daqui logo antes que alguém descubra a minha farm. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que eu quero vender também, que é ender chest. Ender chest todo mundo precisa de vez em quando. Então, eu quero vender, ó. Já tem até um reserva aqui. Mas é o seguinte. Primeiro, a gente vai precisar ir pro Nether. E depois pro The End. Vamos pro Nether primeiro, que já tem o portal logo aqui do lado. Beleza, tô no Nether e olha só. Aqui na farm de troca do Fix, que ele parece que ele usou recentemente. Já tem quase todos os itens que eu preciso, ó. Ender peel e obsidian. Nossa, eu vou pegar tudo pra mim. Você tá doido. Nossa, desse jeito eu não vou precisar nem ir pro The End. Eu já achei aqui muito obsidian, mano. Um pack... Nossa. É, mas não vai ser o suficiente pra gente fazer todos os baús que eu preciso. Pelo menos pra encher um barril, né. Eu não vou encher com um pack novo. Eu vou encher um cada um pra ficar tudo separado. Eu não tenho... Eu não sou rico pra encher um barril de Ender Chesh toda hora, não. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou na fortaleza do Nether mais próxima que eu encontrar. Aí, rapaziada. Cheguei aqui. Ih, pelo jeito alguém já explorei esse lugar. Se duvidar, até eu já explorei. Eu não sei. Mas já que tamo aqui, vamos atrás dos blazes. Se tiver esqueleto hítero aqui, é claro que eu vou matar também. Vai que dropa a cabeça. Olha aqui. Já tem dois aqui. Três? Meu amigo. A cada três podia dropar um, né. Já que eu preciso de três cabeças. Quer dizer, não faz... Não, dropou a espada e a cabeça. Mentira, mano. De primeira. Não, não é possível, velho. Tá tudo gravado. Caraca, mano. Já consegui uma cabeça do Híter no primeiro que eu matei, velho. Tá, tudo bem. Não é isso que a gente veio atrás. Mas deu bom. Vamos lá. É disso que eu vim atrás. Será que tá aqui o... Tá aqui? Tá aqui. Boa. Agora é só esperar nascer, hein. Nossa, pior que eu tô sem armadura. Depois não vai dar pra fugir, hein. Meu amigo. Meu amigo. Nossa. Consegui fugir. Caraca, eu tô sem armadura, velho. Deixa eu vestir minha armadura forte, então. Calma aí. Aê. Minha armadura fortíssima. Eu só esqueci o Ender Chash. Ah, é. A gente vai fazer os Ender Chash. Então dá pra fazer um aqui na hora. Calma aí. Ender Chash. Boa. Agora a gente pode pegar aqui o nosso peitoralzinho fortíssimo. Aê. Armadura de rubi completa. Finalmente, depois de tanto tempo. Agora a gente vai atrás desses Blaze, hein. Vamos lá. Vem cá, Blaze. Seus fracos. Minha armadura é mais forte. Mas eu não. Calma aí. Eu tô fraco. Toma. 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 Boa, garoto. 28. Ah, isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Vou pegar aqui agora com o Silk Touch. Calma aí. O Blaze tá mirando em mim. Calma aí. Errou todas, bobão. Aí. Tira. Bota eletra. E agora a gente some daqui. É, vamos pra casa agora. Na verdade, pra casa não. Eu tava quase indo pra lá. Eu esqueci que ainda falta Obsidian. A farm de troca tem bastante, mas não tem o suficiente. Então vamos entrar aqui. Ih, vai ver o bicho atrás de mim. Corre. Sai daqui. Não, ele me acertou. Ele agora vai tá lá do outro lado preparado pra me bater. Vai vendo. Ihu. Vem, bobão. Vem, bobão. Vem, bobão. Falou. Uh, caramba. Já fizeram até um túnel aqui. Será que tem a entradinha bonitinha? Não tem. Vou ter que fazer a minha própria entrada. Vai ser aqui mesmo. Tô nem aí. Bom, eu vim aqui no The End porque o Anerb, pra quem não sabe, destruiu todas as torres do The End e guardou nesses baús aqui. Olha só isso aqui, mano. Cê tá doido? Dá pra fazer, eu acho. Acho que vai dar pra fazer o suficiente dos baús aqui, ó. 28. Dá pra fazer até mais do que precisava. Vamos guardar o resto das obsidias aqui, que a gente pode usar futuramente pra secar um oceano, talvez. Mas agora vou guardar minha armadurinha aqui, bonitinho. Boa. Vou pegar minha crafting table de volta. O que que tem aqui? Nada. Beleza. Bora voltar pra casa, então. Aí, cheguei. Tô aqui, bonitinho, de volta. Agora vamos escolher uma barraquinha pra gente vender os nossos Ender Chests. E eu já gostei dessa primeira aqui, que ela é roxinha, né? Tem a ver com Ender Chests? Acho que eu vou guardar aqui. Calma aí. Ah, não. Aqui é o caixa. Vamos guardar aqui no produto. Caraca, mano. Vamos guardar desse jeito mesmo. Ah, e sobrou dois. Então vamos colocar um aqui e outro aqui. Boa. Na verdade, deixa eu colocar um aqui. Vai ficar dois aqui no meio e um Ender Chests aqui, pra anunciar que tá vendendo Ender Chests. Agora eu vou tirar essa plaquinha daqui. Eita, tirei mais do que deveria. E vou colocar aqui, ó. Dois diamantes à unidade. Dois diamantes, no caso... A unidade, no caso, é uma só Ender Chests. Já deixa eu colocar aqui, bonitinho. Vou colocar aqui até no barril também, que tá escrito produto. Deixa eu tirar isso daqui. E eu vou escrever o barril, dois diamantes. Aê, dois diamantes à unidade. Muito bom. Agora vamos colocar aqui de volta a... Aê, boa. Agora tem aqui. Dois diamantes à unidade na plaquinha e dois diamantes à unidade escrito no barril. Vamos colocar aqui de novo o Ender Chests. Aê, tá prontinho. A nossa primeira barraquinha aqui vendendo algo diferente. Inclusive, deixa eu até assinar o contrato aqui. Barraca número 4. Deixa eu ver se é essa mesmo. Eu acho que era barraca número 4, hein. Eu destruí, ó. Número 3. É, exatamente. Então essa é a número 4. Deixa eu colocar aqui de volta no lugar. Aê, barraca número 3. Depois eu pego um corante e uma tinta brilhante pra dar uma destacada nessas plaquinhas aqui. Inclusive, isso aqui quase não dá pra ver. Mas vamos assinar o nosso contrato aqui, ó. Proprietário, o Mucogadê, claro que sou eu. E o inquilino também sou eu. Nossa, eu sou o meu primeiro inquilino. E, boa. Aqui agora o vendedor. E, boa, garoto. O aluguel é dois diamantes, mas eu não pago aluguel pra mim mesmo. A localização ainda não tem. Na verdade, a localização vai se chamar a Creative Feira. Essa é a localização. E a rua ainda não tem o nome pra essa rua aqui. Então digam aí nos comentários, hein. Inclusive, olha só minha capinha nova. Eu tenho a plaquinha nova por ter migrado a conta do Minecraft pra Microsoft. E agora eu ganhei uma capinha nova muito bonitinha. Mas beleza, nosso contrato tá prontinho. Agora vamos guardar aqui o nosso contrato. Número 4. Vai até o número 30. Já até escrevi todos. Inclusive, eu vou precisar aqui do Fix e do Cadu pra assinarem o contrato das barraquinhas dele. Bom, tô querendo vender também bagas brilhantes. Inclusive, vou até entrar aqui no meu aquário. Na verdade, não vou entrar no aquário não. Vou entrar aqui, ó. Nesse esconderijozinho secreto que tem o sistema da nossa porta automática. E aqui tem 3 packs de baga. E a nossa antiga farm de baga que não funciona mais. Que eu quebrei tudo e roubei redstone daqui. Tudo quanto é coisa. Depois eu tenho que fazer isso aqui voltar a funcionar, hein. Já que agora eu vou vender bastante. Eu acho. Não sei. Vou levar esses 3 packs de experimentos. Se vender, eu farmo mais. Aí, cheguei. Já que é uma baga brilhante aqui, ó. Amarelinho, bonitinho, brilhantinho. Eu vou pegar essa barraca amarela aqui do lado também, ó. Aqui é o produto. Deixa eu tirar daqui. E vamos aqui no post-down o nome do barril. Que vai ser uma esmeralda, 32 unidades. Que é o meio pack. Vou colocar aqui, ó. 32 esmeraldas. Uma esmeralda, 32 unidades. Vamos dividir. Aê, boa. Tá divididinho, bonitinho. Inclusive, eu acho que eu vou destruir a loja da Ludovico Vastos, hein. Meu amigo. Ela não tá vendendo nada e as bolsas tá tudo lá parado. Eu posso colocar aqui na feira vendendo mais barato no camelô. Boa. Agora a gente troca a plaquinha aqui pra duas esmeraldas, 32 unidades. Aê, a nossa baga brilhante tá vendendo agora também. Agora deixa eu assinar o contrato. Inclusive, deixa eu pegar aqui, ó. Esse contrato, esse contrato e esse contrato. Que são as três barracas que eu tô ocupando. Que cheguei aqui, espada ultra forte. Se eu coloquei a plaquinha, não tá muito chamativa. Mas tá aqui. Três diamantes escritos. E vamos editar aqui o contrato, ó. Pagamento mensal. Mas antes do pagamento mensal, eu quero deixar aqui também o produto que tá à venda, hein. Eu quero deixar aqui também o produto que tá à venda. Assinado em todos os contratos pra eu saber o que que o pessoal vende aqui na feira. Eu vou colocar aqui espada. A barraca número um vende uma espada usada. Tem outro produto que eu quero vender também, que eu acho que eu vou vender nessa barraquinha aqui, que custa uma esmeralda pra alugar. Bom, há um tempinho atrás, eu fiz uma farm de cacto dentro do meu prédio aqui. Inclusive, tá aqui, ó. O raposo e a floquinho. Que bonitinho os dois juntinhos. E a gente fez uma farm de cacto, que tá sempre funcionando. Olha só, tem até um baú aqui cheinho. E a galera parece que não sabe que tem uma farm de cacto no servidor, então ninguém vem buscar. Então eu acho que eu vou vender os cactos. Vou vender os cactos aqui, ó. Produto. Na verdade, deixa eu colocar o preço também. Aqui no poste, botaram o nome do preço. Esse aqui eu vou colocar um diamante e o pack. Então eu vou colocar aqui o nosso barril. Aê, aê, vamos colocar aqui nossos packs de cacto, tudo aqui. E vamos vender aqui por um diamante o pack. Vamos então tirar essa plaqueira aqui. Colocar aqui do lado mesmo, um diamante por pack. Boa, vamos pegar também o cactozinho que vai ficar aqui. Demonstrando o zinho. E vamos buscar mais cacto pra lotar essa loja, né? Aê, cheguei. Vamos lotar isso aqui de novo. Eita, sobrou mais quase três packs. Vou deixar aqui escondido em algum lugar. Vou deixar aqui na bagunça aqui da nossa mudança. Boa, então a gente tá vendendo aqui nossas barraquinhas. Cacto, bagas brilhantes e ender chest. Boa. Só que tem mais um produtinho natural que eu quero vender. Que ninguém tem nesse servidor. Eu acho que ninguém tem porque ninguém foi atrás. Não sabe como é que se consegue. Então eu vou fazer uma farmzinha rápido disso. Eu vou vir aqui nessas azaleias que plantaram por aqui. Pra ver se tem o que eu preciso. Aqui não. Pelo jeito já roubaram. Vamos ver. Aqui também não. Ih, rapaz. Eu acho que na verdade fui eu que roubei daqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, terra enraizada. É esse mesmo que eu quero. Aqui só tem quatro. Vamos usar só quatro mesmo. E vamos aqui no baúzinho de redstone. Aí, já consegui pegar todos os itens que eu vou usar na farm. Inclusive, vou precisar de osso também. Vamos lá buscar na mob trap. Beleza, tô aqui. E apenas oito ossos. Oh, aqui tem mais. Boa. Aqui tem mais também. Não tem? Caraca, isso aqui tá lotado de osso. Vamos pegar tudo que der. Já lotei. Nossa, tem muito osso aqui. Tá, beleza. Já lotei todo o inventário. Vamos voltar pra casa. Ih, cheguei. Boa, garoto. Vou guardar os ossos aqui por enquanto. Só por enquanto. Vou cavar um esconderijo aqui na minha casa. Que já tem um baú. Que eu não sei o que tá fazendo aqui. Mas tem um larabia com um safado roubando meus blocos. Ai! Beleza, seu Enderman. Beleza, beleza. Eu vou guardar. Levei pro coração, tá bom? Ai, 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 ai. Bem, vamos lá. Deixa eu colocar uma terrinha aqui. Só pra demarcar o teto. E agora eu coloco um baú do lado do outro. Boa. Quatro baús. Vou colocar terras aqui agora. Vou colocar a terra aqui agora. Pra botar quatro ejetores aqui embaixo. Aqui. Tudo ligado pra baixo. Dessa forma. Deixa eu subir agora. E agora eu vou colocar funil em cima de tudo isso. E aqui a gente guarda as Bonimil. Não agora. Agora, embaixo desses ejetores, vamos colocar a terra enraizada. E agora com essas terras enraizadas, vamos colocar aqui, ó. Nesse local, um baúzinho duplo e bastante funil ligado até aquele barril. Boa. Agora vamos cercar esse lugar aqui, ó. Cercadinho e cercadinho. Bom, na verdade eu vou colocar o baú aqui um na frente. Porque senão não vai dar pra alcançar todas as raízes. E agora eu vou colocar aqui, ó. Um comparador ligado nele mesmo. E uma redstone ligada pra cá. E a outra pra cá. Só que eu não tenho mais redstone. Aí. Outra ligada aqui. Agora aqui na frente. Vamos passar aqui uma pedrinha. Boa. Tudo certo, tudo certo. Até aqui. E até aqui. Boa. Agora sempre que eu ativar a alavanca aqui. Não vai acontecer nada. Porque tem uma redstone aqui. Calma aí. Vou ter que levar o comparador um pro lado aqui. Boa. Vamos colocar a alavanca. E o comparador. Aí levei a alavanca um pro lado. Agora sempre que eu ativar aqui. Vai ficar fazendo barulhinho do ejetor. Mas é porque não tem Bonimil aqui embaixo. Vou pegar aqui os ossinhos que a gente trouxe. E transformar tudo em Bonimil. Aí. Trouxe os Bonimils aqui. Botei tudo no reservatório. Agora vamos pegar ferrinho. Ferrinho. Aí. Ferrinho. Boa. Quatro ferros. Vai dar o suficiente. Agora tenho duas tesouras. Então a gente ativa a alavanca. E começa a sair todas as raízes. E olha só. Vamos formar a raiz infinita aqui. Até quebrar todas as tesouras. Boa. Quebrou minhas duas tesouras. E olha só. Calma aí. Veio terra aqui. Não sei porquê. Mas olha o tanto de raiz que tá chegando. Deixa eu desativar. E. Mano. Olha isso aqui, velho. Cheio de raiz. E a gente pode vender tudo isso. Caraca, mano. Você tá doido. Já até lotei o inventário aqui. Olha o tanto de raiz que a gente tem pra poder fazer o que quiser. Inclusive a nossa casa é de terra. Então dá pra fazer umas raízes caindo aqui, ó. De decoração. Vamos colocar aqui fora. Olha isso aqui. Mano. Olha isso aqui. Aí, ó. Nossa casa agora realmente tá parecendo uma casa de terra com essas raízes caindo. Chapéu. Sapato. Roupos. Ah, de novo essa história aí. Eu não tô aqui pra comprar sapato não, moca. Ah, mas barraquinha você quer, né? Que eu tô ligado, ó. O contrato tá aqui. Toma. Opa. Ah, eu queria. Verdade. Olha só, mano. Tem uma barraquinha aqui das minhas cores, velho. Nossa, pior que eu queria uma barraquinha, moca. Roxa e amarela, velho. Uh, se você quiser eu posso fazer uma aqui. Posso editar uma ou fazer uma barraca nova. Pode ser, pode ser. Eu deixo a reservada pra mim, mas tu sabe, né, que os meus planos envolvem passar umas férias aí num ambiente bem distante. Hum, entendi, entendi. Inclusive, tô aqui atrás do meu pedido, viu, moca? Uh, ah, verdade. Eu tô aqui, ó. Tá aqui, minha bolsinha prontinha, mano. Tem aqui, ó. Tem quatro opções pra você escolher. Eu tô ligado que você queria 50, mas eu fiz aqui, ó. A boa. Tem aqui o primeiro que você gostou, que é o do Capitão América. Que tem as cores da América, da NASA, inclusive. Ok, ok. E, por falar em NASA, tem aqui a logo da NASA. Que da hora, não. Isso aqui é muito massa, velho. A logo da NASA com banner. Claro que, tipo assim, não tá escrito NASA, né? Mas, ó, que da hora, moca. Escrever já é um pouco complicado. Tem aqui também um pandetinha. Que da hora, velho. Nossa, que massa essas bandeiras aqui. Ó, eu achei a minha preferida, é essa daqui. Hum, legal. Ih, só que também tem uma miniatura do seu disco voador. Olha aqui. Que da hora, tá vendo? Incrível, moca. Eu não sei, eu não sei. Tipo assim, esse aqui era o meu preferido. Mas esse daqui também ficou muito da hora. Eu acho que eu vou querer a maioria do... Do bannerzinho da NASA. E eu quero, sei lá, uns dois, três desse daqui. Só de segredinhos. Esse aqui você vai esconder aonde? No disco voador seu, gigantão? É, vou embandeirar o disco voador lá. Beleza, então toma aí, Tônigon. Vai ficar seis diamantezinhos pra você. Com descontinho. Opa, aí sim. Inclusive, o desconto tinha uma condição, né, moca? Você vai vir junto comigo pra gente testar o foguete. Vou te lançar junto nele, beleza? Aí, finalmente. Porque a última vez deu errado, hein? Tá me devendo essa. Tô te devendo os diamantes. Já vou te pagar. Eu tô esperando aí um pagamento de um certo ligons. Entendeu? Quanto que ele tá te devendo? Deixa eu saber. Muito diamante, entendeu, moca? Muito diamante. Caramba, é bastante coisa, hein? É, muito é bastante mesmo. Muito é bastante.